Os ferimentos do rosto desse homem denunciam que algo grave aconteceu. João Maria Jerônimo da Silva, de 23 anos, mais conhecido por pinguim, tentou furtar produtos de uma empresa em capim macio, mas foi surpreendido pelos seguranças. Na fuga desesperada para não ser pego, João Maria pulou vários muros de residências e em uma delas o acusado acabou caindo com o rosto no chão. Preso, ele argumentou. Ele estava lá na pola pegando as paradas, a conversa dele. Você já foi preso uma vez? Fui preso, sim. Por que motivo? Furto também? Foi por roubo. Roubo? Foi não. Então você é inocente? Sou, sim. João Maria agora vai ser conduzido à carceragem aqui da Plantão Zona Sul. E como você observa, olha só como é que está. Uma realidade que você já conhece bastante. Lotada. Com ele são 67. João Maria acabou de chegar, está sendo recebido aqui pelo pessoal, pelos presos. João Maria acusado de furto e tentativa de furto. E a lotação é total. Inclamação do pessoal. E chegou mais. Mais uma pessoa para fazer parte aí da lotação aqui da Plantão Zona Sul de Natal. A sela, como você observa do outro lado, olha só como é que está a sela. A sela já super lotada. A sela bastante lotada. E aqui do lado de fora, redes... Foram armadas, já totalmente sem espaço, na grada externa. E o acusado agora vai ter que encontrar um lugar para ele. Ele já havia jogado o material dos funcionários, dos pedreiros, por cima do muro. E na fuga tentou, só se prejudicou. Obrigado. Obrigado.